Meio a lua me contar que eu nasci pra te amar Eu não quis acreditar, enganei meu coração Veio o sol pra me acordar numa tarde de verão Veio o vento pra soprar a poeira E o azul daquele mar, jogou verde pra saber Se eu sabia te amar, não iria te esquecer Mas a luz dos olhos seus, é a luz dos olhos meus Foi assim que eu me encontrei, tô de bem com Deus Sou beija-flor, quem comprou o seu mel Me dá sua vida, eu te dou meu céu Sou beija-flor, quem comprou o seu mel Me dá sua vida, eu te dou meu céu Me dá sua vida, eu te dou meu céu Me dá sua vida, eu te dou meu céu Me dá sua vida, eu te dou meu céu Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina Me faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida No teu coração Habitaria a paz E a tua paixão Sempre querendo mais Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo que diz Que o teu grande amor ainda pode aumentar Então Se deixar pra que Seja mais você Peço por favor Sorte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo que mais quero é entre nós dois Então Então Se deixar pra que Seja mais você Peço por favor Solte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo que mais quero é entre nós dois É entre nós dois E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto um bom sem dono Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego cria asa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente nesse mundo Foi feliz cada segundo E o primeiro A te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o pranto em seu lugar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Mais outra vez Meu sol brilhar Volta de vez pra mim O meu amor O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Eu não preciso nem provar Tudo acabar assim Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Mais outra vez Meu sol brilhar Volta de vez pra mim Veio a lua me contar Que eu nasci pra te amar Eu não quis acreditar Enganei meu coração Veio o sol pra me acordar Numa tarde de verão Veio o vento pra soprar A poeira E o azul daquele mar Jogou verde pra saber Se eu sabia te amar Não iria te esquecer Mas a luz dos olhos teus É a luz dos olhos meus Foi assim que eu me encontrei Tô de bem com Deus Sou beija-flor Quem comprou o seu mel Me dá sua vida Eu te dou meu céu Sou beija-flor Quem comprou o seu mel Me dá sua vida Eu te dou meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Se o teu amor fosse maior Melhor seria outro viver E esquecer o amor menor Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucinar E faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida No teu coração No teu coração Habitaria a paz E a tua paixão Sempre querendo mais Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo que diz Que o teu grande amor Ainda pode aumentar Então Se deixar pra quê? Seja mais você Peço por favor Sorte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero É entre nós dois Então 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 Se deixar pra quê? Seja mais você Peço por favor Peço por favor Solte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero É entre nós dois É entre nós dois E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto um sem dono Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego cria asa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente nesse mundo Foi feliz cada segundo E o primeiro A te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o pranto em seu lugar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tinha estimado o meu olhar Mais outra vez Não só brilhar Volta de vez pra mim Veio a lua me contar Que eu nasci pra te amar Eu não quis acreditar Enganei meu coração Veio o sol pra me acordar Numa tarde de verão Veio o vento pra soprar A poeira E o azul daquele mar Jogou verde pra saber Se eu sabia te amar Não iria te esquecer Mas a luz dos olhos teus É a luz dos olhos meus Foi assim que eu me encontrei Tô de bem com Deus Sou beija-flor Sou beija-flor Que encontrou o seu mel Me dá sua vida Que eu te dou meu céu Sou beija-flor Que encontrou o seu mel Me dá sua vida Que eu te dou meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Se o teu amor fosse maior Melhor seria o clube meu E esquecer o amor menor Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina E faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida No teu coração habitaria a paz E a tua paixão Sempre querendo mais Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo que diz Que o teu grande amor Ainda pode aumentar Então Se deixar pra quem? Se deixar pra quem? Seja mais você Solte o teu amor Solte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero é enfim nós dois É enfim nós dois E depois de tanto tempo E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto não sem dono Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego Meu sossego cria asa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente nesse mundo Foi feliz cada segundo E o primeiro A te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o pranto em seu lugar Meu amor Meu amor É seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus E nesse mal do meu olhar Mas outra vez meu sol brilhar Volta de vez pra mim O meu amor Meu amor É seu Eu não preciso nem provar O tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tinha estimado o meu olhar Mas outra vez meu sol brilhar Volta de vez pra mim Veio a lua me contar Que eu nasci pra te amar Eu não quis acreditar Enganei meu coração Veio o sol pra me acordar Numa tarde de verão Veio o vento pra soprar A poeira E o azul daquele mar Jogou verde pra saber Se eu sabia te amar Não iria te esquecer Mas a luz dos olhos seus É a luz dos olhos meus Foi assim que eu me encontrei Tô de bem com Deus Sou beija-flor Que encontrou o seu mel Me dá sua vida Que eu te dou meu céu Sou beija-flor Que encontrou o seu mel Me dá sua vida Que eu te dou meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Se O teu amor fosse maior Melhor seria eu duvidê E esquecer o amor menor Melhor seria eu duvidê Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina E faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida No teu coração habitaria a paz E a tua paixão Sempre querendo mais Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo que diz Que o teu grande amor Ainda pode aumentar Então Se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor Sorte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo que mais quero é entre nós dois É entre nós dois É entre nós dois É entre nós dois E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto não sem dono Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego cria asa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente nesse mundo Foi feliz cada segundo E o primeiro A te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o pranto em seu lugar O meu amor O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Mas outra vez meu sol brilhar Volta de vez pra mim O meu amor O meu amor é seu Eu não preciso nem provar O tempo pra deixar Tudo acabar assim Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Mas outra vez meu sol brilhar Volta de vez pra mim Veio a lua me contar Que eu nasci pra te amar Eu não quis acreditar Enganei meu coração Veio o sol pra me acordar Numa tarde de verão Veio o vento pra soprar A poeira E o azul daquele mar Jogou verde pra saber Se eu sabia te amar Se eu sabia te amar Não iria te esquecer Mas a luz dos olhos seus É a luz dos olhos meus Foi assim que eu me encontrei Tô de bem com Deus Sou beija-flor Sou beija-flor Que encontrou o seu mel Me dá sua vida Que eu te dou meu céu Sou beija-flor Que encontrou o seu mel Me dá sua vida Que eu te dou meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Seria fácil pra você Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina Me faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida No teu coração habitaria a paz E a tua paixão Sempre querendo mais Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo que diz Se o teu grande amor Ainda pode aumentar Então Se deixar pra crer Seja mais você Peço por favor Sorte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero É entre nós dois É entre nós dois É entre nós dois E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto não sem mundo Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego cria asa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez em pé Já tanta gente nesse mundo Foi feliz cada segundo E o primeiro A te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o pranto em seu lugar O meu amor O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Foi tanto tempo pra deixar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Mais outra vez meu sol brilhar Volta de bem pode de repente Volta praém Volta de bem pra mim No meu amor O meu amor é seu Meu amor é seu Sentou em seu lugar Volta de bem pra mim Yeah Dona de bem pra mim Mas pelo amor de Deus, tinha estimado o meu olhar Mas outra vez meu sol brilhar, vontade e vez pra mim Veio a lua me contar, que eu nasci pra te amar Eu não quis acreditar, enganei meu coração Veio o sol pra me acordar, numa tarde de verão Veio o vento pra soprar a poeira E o azul daquele mar, jogou verde pra saber Se eu sabia te amar, não iria te esquecer Mas a luz dos olhos seus, é a luz dos olhos meus Foi assim que eu me encontrei, tô de bem com Deus Sou beija-flor, que encontrou o seu mel Me dá sua vida, que eu te dou meu céu Sou beija-flor, que encontrou o seu mel Me dá sua vida, que eu te dou meu céu Meu céu, meu céu Meu céu, meu céu Meu céu Se o teu amor fosse maior Melhor seria o teu viver E esquecer o teu amor menor Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina Me faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida No teu coração No teu coração habitaria a paz E a tua paixão Sempre querendo mais Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo que diz Que o teu grande amor ainda pode aumentar Então Se deixar pra quê Seja mais você Seja mais você Peço por favor Solte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero é entre nós dois Então 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 Se deixar pra quê Seja mais você Peço por favor Solte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero é entre nós dois É entre nós dois E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto com o cemono Sem abrigo pra brigar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego cria asa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente Tanta gente nesse mundo Foi feliz cada segundo E o primeiro A te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o pranto em seu lugar O meu amor é seu Tudo acabara sim Mas pelo amor de Deus Tinha estimado o meu olhar Mais outra vez Meu sorriso é meu sorriso Montagem vez pra mim Veio a lua me contar Que eu nasci pra te amar Eu não quis acreditar Enganei meu coração Veio o sol pra me acordar Numa tarde de verão Veio o vento pra soprar A poeira E o azul daquele mar Jogou verde pra saber Se eu sabia te amar Não iria te esquecer Mas a luz dos olhos seus É a luz dos olhos meus Foi assim que eu me encontrei Tô de bem com Deus Sou beija-flor Quem encontrou o seu mel Me dá sua vida Eu te dou meu céu Sou beija-flor Quem encontrou o seu mel Me dá sua vida Eu te dou meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Se o teu amor fosse maior Melhor seria o teu viver E esquecer o teu amor E esquecer o teu amor Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina E faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida No teu coração Habitaria a paz E a tua paixão Sempre querendo mais Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo Que diz que o teu grande amor Ainda pode aumentar Então Se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor Solte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero É enfim nós dois Então Então Se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor Solte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero É enfim nós dois É enfim nós dois E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto com o cemono Sem abrigo pra brincar E depois de tanto tempo A minha dor Volta pra casa Meu sossego cria asa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente nesse mundo Foi feliz cada segundo E o primeiro A te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente Perce tudo Quando o canto Fica mudo E vem o pranto Em seu lugar O meu amor O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tinha estimado o meu amor Tinha estimado o meu olhar Mas outra vez não só brilhar Volta de vez pra mim Eu não preciso nem provar Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho